Eu adoro essas ruas que tem trilhos, dá vontade de seguir cada uma delas, depois eu vou andar de trã né, vou pegar um trã desses qualquer e vou até onde dá, depois eu volto de metrô, de ônibus. Fica parecendo as cidades da Europa Central, do Leste Europeu, aí uma praça aqui, olha só gente, é tudo muito bonito, é impressionante essa cidade, olha só. Bom pessoal, terça-feira, são 20 para as 11, está fazendo 11 graus e eu acabei de entrar no bairro de Trastevere, acho que é assim que pronuncia, vou numa loja de disco, mas já virei aqui mesmo. E diz que aqui é um bairro, é um bairro assim mais riponga, artesanal, mais alternativo. Algumas pessoas não recomendam vir aqui, especialmente à noite, à noite eu não vou em lugar nenhum mesmo. E diz que tem muita ruazinha, parece que é bem charmoso, eu não sei quais são as atrações, acho que a atração é você ficar passeando igual eu estou e aproveitar o que é possível. Olha que dia bonito! Então tá aí, né? Vocês estão dormindo, né? Quem tá de férias, né? É, tem que aproveitar, semana que vem nós já vamos acordar cedão para dar aula, né? E aí, coisa boa! Esse é o Teatro Di Marcello. E aqui é o fórum, parte dele. Bom dia, pessoal! Estou aqui na estação de trem, vou pegar um trem com destino a Turim, mas para descer em Florença. Olha lá, trem de alta velocidade. Muito legal! A passagem atualmente tá 55 euros cada perna. Eu paguei R$ 6,90. Trem tem que comprar com antecedência, né? Então a minha são 34 euros ida e volta. Se eu fosse deixar para decidir hoje, 110 euros, muito caro. São 279 km, mas como é um trem de alta velocidade, ele só para uma vez em outra estação de Roma. Então ele chega em uma hora e meia. Bom, eu estou aqui no trem, 30 quentinho, hoje é quarta-feira, são 9h23, estou num trem para Torino, vou parar em Florença, é um trem de alta velocidade, uma hora e meia, eu estou lá. E comprei essa passagem por 34 euros e de volta, atualmente está 110, se alguém quiser comprar hoje, vai pagar 110. Deixa eu dar uma panorâmica de trem rapidamente. Olha, daqui a uma hora e meia eu estou em Florença. Bom, pessoal, estou indo para Firenze, e o trem acaba de ultrapassar a velocidade de 230, a gente acompanha naquele painel, esse painel aqui. Não dá para vocês verem, mas eu vejo tranquilamente, falo da hora da chegada. Então, é o trem mais rápido que eu já peguei até hoje. Tem perigo de trem bala, mas na verdade é uma flecha vermelha. Bom, está aí a bela paisagem, saindo de Roma, mas não entrou ainda na Toscana, está muito próximo de Roma ainda. Daqui a uma hora e pouquinho nós estamos lá em Florença, vai ser bonito na hora de começar a subir. Acredito eu, a Florença deve estar aí uns 300 metros acima do nível do mar. Bom, comecei a filmar no exato momento que passamos, passou um trem sentindo o rosto. Essa é a paisagem, basicamente. É bonito quando passa perto de alguma cidadezinha, aí você acha bem interessante, né, você ficar imaginando como é que é a vida das pessoas na localidade. E aí está começando a subir, porque a Florença fica mais alta do que Roma. Passando o túnel, e o trem é muito vazio, muito vazio mesmo. E aí, pessoal, cheguei em Florença, o trem atrasou 18 minutos, que para mim não faz diferença, porque eu estou em férias. Muito confortável, muito agradável, fácil de entrar, sem emburrecimento, sem burocracia. Florença é a minha segunda cidade na Itália. Para quem não sabe, fica ao norte de Roma, 270 quilômetros, fica um pouco mais alta que a Etrúria, ou Toscana, Toscana. E está fazendo 10 graus, mas a umidade está maior. Então, eu estou sentindo um pouco de frio nas mãos, mas eu estou. Eu trouxe luva, eu trouxe cachecol, estou de roupa térmica. E vocês não estão vendo nada, mas daqui a pouco eu mostro alguma coisa. E é a minha segunda cidade na Itália, a minha 43ª na Europa, 47ª fora do Brasil. Então, estou aí enriquecendo o meu currículo. Vou mostrar aqui. Então, aqui não é a área bonita ainda, eu acabei de sair da estação. Vou andar a pé, é isso aí que eu gosto. E depois eu filmo mais.